Olá que é o Everson tudo bem Olha eu vou apresentar para vocês uma sobremesa que eu amo fazer aqui em casa gente banana caramelada é isso mesmo e melhor de tudo na air fryer como sempre super prática gente mudando nossas vidas né E olha só antes dessa receitinha clica aqui Aqui embaixo se inscreve no canal deixa poderoso aqui no vídeo que ajuda muito com esse nosso canal hein Bora para a receitinha o pessoal para fazer essa receitinha eu vou utilizar aqui duas bananas prata tá Vocês podem observar que elas estão maduras mas a banana prata ela geralmente é mais firme que a banana Nanica só fazer com banana Nanica pegue uma com a casca menos com essas manchas pretas tá sinal de que ela vai estar E aí eu vou fazer um corte na metade da banana tá E agora vamos empanar no açúcar eu tenho aqui açúcar refinado tá Se você quiser você pode colocar aqui um pouquinho de canela que eu gosto bastante mais ou menos uma colher de sopa tá Dou aquela misturadinha E aí é só vem com a banana ó dá uma apertadinha assim Ela empana bem fácil Se você não quiser usar o açúcar você pode usar mel também fica super bom Olha só já empanamos aqui as bananas nosso clica nela agora vamos levar na air fryer agora vamos pré-aquecer a nossa air fryer a 200 graus por cerca de 3 minutos Olha só a air fryer já pré-aquecida e agora vamos colocar aqui ó as bananas Vou mostrar aqui para vocês sempre lado a lado tá para que elas não fiquem sobrepostas ó fica organizada certinho Vou mostrar aqui para vocês sempre lado a lado tá para que elas não fiquem sobrepostas ó fica organizada certinho Vamos fazer com 8 minutos E não precisa virar tá bom pessoal ficou prontinha nossa banana caramelizada Olha só que lindíssima que ficou essa cor gente bem bronzeadinho né vamos experimentar essa delícia Pessoal olha que delícia essa banana quero mostrar para vocês olha só Olha só como ela fica super macia super cremosa por dentro Olha só gente banana caramelizada perfeitamente Muito bom bora provar né minha gente tá sensacional pessoal vocês viram como essa banana ficou incrível olha vamos provar Eu tô precisando de uma banana caramelizada Um beijo olha só um beijo filha também gatinha tá querendo bananinha caramelada gente é muito bom Faço em casa maravilhoso eu tenho certeza que vai ser muito muito sucesso aí na sua casa hein E olha só se você também gostou dessa banana caramelada na air fryer Clique aqui embaixo compartilhe esse vídeo com milhares de pessoas Deixa aquele like maravilhoso que eu tenho certeza que seus amigos sua família vai adorar essa receitinha Então a gente se vê até a próxima tchau tchau